Olá, eu sou o Jefferson Semfert e hoje vamos praticar a transcrição que eu fiz da música There Will Never Be Another You do arranjo em cordy melody do Joe Pes. Vou te mostrar que foi essa versão aqui que eu transcrevi. Então até aqui nós vimos a parte A e B da música. Aí, na gravação original, o Joe Pes repete a parte A nessa mesma estrutura que eu passei para vocês, mas ele adiciona alguns detalhes, muda um pouco o ritmo, ele adianta umas notas, estica outras. Mas aqui para questões didáticas, eu repeti igual a parte A porque não teve nenhuma informação que ficou de fora ou que valia a pena trazer aqui. E se tivesse, com certeza eu ia passar para vocês também. Então, aí você, agora no arranjo, ele repete a parte A e aí, quando chega ali na coda, que vocês vão ver na partitura, você pula lá para a parte C, que é essa parte que eu vou te mostrar agora. Então, ele faz tudo de novo, né? O começo, né? Aí, quando ele chega, ele faz Aqui, em vez de ele fazer Ele faz Cai direto nesse acorde Que é essa parte, né? Que é o final Que aí acaba a música parte C, né? Daí vem os improvisos, coisas e tal, depois volta o tema de novo lá no final e acabou a música. Mas aqui a gente vai ficar só na parte A, B e C Então, depois que ele fez aqui, ele cai direto nesse acorde Que daí ele faz um 2, 5 É um 2, 5 para o Sol menor Então, ele faz aqui A melodia caiu aqui no Ré, né? Que é o sustenido 11 Desculpa, que é o 11 Ré é o 11 do Lá menor Então, nota de tensão O acorde do momento é um meio diminuto Menor com o sétimo e quinta bemol Ele caiu no 11 Então, nota de tensão harmoniza com o acorde Então, harmonizou, né? O acorde tá aqui Ele harmonizou aqui Tá? Depois ele faz a melodia E Cai no Sol menor Que é esse Sol menor aqui Então, a melodia tava no Si bemol Si bemol, nota de acorde Harmoniza com o acorde Tá? Então Aqui Depois do Sol menor Ele faz um O baixista também faz um Lá bemol Pega o Lá bemol no baixo E o Diopécio faz um Lá diminuto Então Esse Ré aqui É considerado a nota de acorde Porque faz parte do acorde diminuto Tá? Então ficou Esse Porque aqui você vai ver Que tem dois diminutos Um depois do outro Então esse é diminuto mesmo Que faz parte da harmonia E esse daqui É aquela Aquela regra de novo Da harmonia em bloco, né? Nota diatônica Porque tá fazendo assim Tá? Então, ó Esse Dó aqui Não faz parte do 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 acorde do momento Então A gente Ele harmonizou com o diminuto Que é um dominante, né? Se você pensar isso aqui Isso aqui é um É um Ré 7 Um Ré 7 bemol 9 Então Por isso que funciona Harmonizar a nota diatônica Com o diminuto Porque ele acaba sendo Um Ré 7 Pra cair aqui No Sol menor Que é o Si bemol Então Quando você tem essa ponte, ó Que a gente já viu várias vezes Nessa música Você adiciona Você harmoniza com o diminuto Pra cair no Sol menor Então ficou Diminuto Aí aqui A melodia vai pro Mi bemol Que isso aqui Ele harmonizou com o Dó menor Que é uma preparação Pro Dó Né? Que agora o acorde do momento Vai ser Dó Então Ele meio que preparou Harmonizou com o Dó menor Aqui Que poderia ser talvez Um Dó com o Dó aumentada Né? Ó Então aqui Ele tá preparando Pro Dó, né? Que é um Dó ainda Só que ele harmonizou Com o Dó menor E aqui Ele vai pro Si bemol Si bemol É a sétima, né? Então Harmonizou Com o acorde Então ficou Ó Essa Aqui nós estamos em Dó Então Sol sustenido Nota de tensão Harmonizou com o acorde De Dó 7, né? Dó 7 Bemol 9 Então ficou Então veio Então aqui Tava preparando Dó 7 Pro Fá 7 Ele harmonizou Com Né? O Fá é nota de acorde Ele poderia ter harmonizado Assim, né? Mas Aquilo que eu falei Do Joe Pes Ele sempre adicionava Notas pra ficar mais atraente Então ele adicionou Ele harmonizou Com o bemol 13 Tá? Então ficou Aqui ele pegou A melodia E o Si A nota tá no Si Né? Que é o bemol 9 Né? Nota de tensão E aqui ele harmonizou Então o acorde da harmonia Agora do momento Era Si bemol 7 E a nota da harmonia Da melodia Era Si Então ele harmonizou Aqui Si bemol E ficou assim Né? E daí Termina aqui A música Sol Ainda é O Si bemol Né? O Si bemol 7 Então Ele harmonizou Aqui Né? Nota de tensão Harmonizou Aqui Que seria Esse acorde Aqui, né? Só que ele não Deu baixo Porque o baixista Tava dando Então ele Pegou isso aqui Né? Que ficou Si bemol 7 Bemol 9 13, né? E A melodia Termina aqui No mi bemol Ele harmonizou Aquele acorde Que eu falei Né? O acorde de mi bemol Com sexta E aí A música Começa aí E vem os improvisos Que eu falei pra vocês Daí volta Toda a música inteira Né? Faz os improvisos Volta a música inteira E acaba E aí Detalhe Que ele sempre Quando depois dos improvisos Ele ainda faz A mesma estrutura Mas sempre Ele adiciona Alguma coisa Né? Porque Querendo ou não A gente tá falando De Joe Pass Né? Joe Pass É sensacional Então Agora nós vamos Praticar Essa parte Tchau 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 É isso aí.